Tô sentindo que tem alguém me seguindo, beleza, esses caras tão me seguindo, mano, meu Deus do céu, véi, já começamos daquele jeito já, mano, pode tá descendo do, pode tá descendo do veículo, por favor, meu Deus do céu, velho, fala senhores, certo, certo. E aí, estadão, tudo bom? Tranquilo? Ah, meu Deus do céu, o que que é? Boa tarde. É, o senhor andando pelas bandas aqui, ou o senhor não acostumado a andar pelas bandas? Ué, mano, não, só subir aqui, ué, não tem dinheiro que eles me pararam pelo menos dessa banda. Tá trabalhando em que agora? No momento nada, senhor. Ah, tá feito vagabundo no caso, né? É, aquele carro ali é meu, eu tava andando pela cidade aí, que é livremente, né, eu acho que é isso. Hum, o que que não faz nada pra mim é vagabundo, entendeu? Sim, sim. É vagabundo dando com um carro desse aqui, ó, acho que não é de não, hein? Não, não. Eu perguntei que o senhor tava fazendo alguma coisa da vida agora, eu tava trabalhando em que? Eu tô trabalhando em nada. Ué, mas aí é obrigado a falar que eu tô trabalhando, eu tô aqui no meu carro só. Ah, tá. Mas eu vejo tanto, rapaz, eu vejo tanto vagabundo com um carro melhor do que o seu, Land Rover, Ferrari, Land Rover, é isso que eu tô falando, vagabundo não tá escrito na testa aqui não, ó. A gente tem que aduvinhar, entendeu? Pode, entendi, entendi. Não, mas esse aqui foi... Agora como é que a gente aduvinha o senhor sabe, né? É o quê? Ah, não o senhor... E como é que a gente aduvinha o senhor já sabe, né? Ah, sim, entendi. Mas eu tô aqui só com o meu carrinho só andando pra ele. Não, o senhor a gente sabe quem é, rapaz, a gente não vai ali direto ali, ó, o seu rapazinho ali mesmo onde tá a música. Ah, você não dá pra reparar com essa máscara, essa coisa, né? É só o aparecimento... É só o aparecimento pra encher o saco do senhor mesmo. Nossa. Bom sinistro aí, senhor. Ah, falou, boa tarde, senhor aí. Ó, e cuidado, ó, cuidado que os pessoal do senhor mesmo quando tá vindo pegar, visando sua rapazinha ali, ó. Entendi, até dá uma passada ali agora pra dar uma olhada. Mentira, nem ia pra lá. Tem a visão toda disso, deixa eu colocar o binócrone e ver quem tá lá e quem não tá. Ah, sim, valeu, então eu vou seguir o meu caminho aqui. Entendeu? Então cuidado, porque o senhor pode chegar ali e pode ser surpreendido. Entendi. Bom trabalho aí. Bom trabalho aí. Bom trabalho aí. Beleza. Agora eu tenho que dar satisfação pra onde eu tô indo com o meu carro. Vai pra cá do caramba, tio. Com vontade de dar uma ré e jogar esse carro lá embaixo, velho. Deixa eu ver aqui por cima aqui, que ele falou que tem uns caras que ficam ali em cima, velho. O vídeo de ontem não sei se ficou cagado pra você, eu gravei 50 fps sem querer. Tá tranquilo. É que nesse servidor aqui não tem como, mano. É que na real provavelmente quando eu tô falando com vocês aqui, eu já devo ter comprado uma placa nova. Eu fui provavelmente de AMD. Vai falar, meu Deus, AMD não é bom pra GTA? Não é bom entre aspas, é bom sim. Se tirar um filtro ou outro, já fica de boa. Mas só pra GTA mesmo. O resto, AMD é muito bom. Vambora aqui. Eu sei que vai ter muita treta agora no chat por causa disso. Mas eu sempre usei NVIDIA, já usei AMD. Então... Vou revezando, vou revezando. Pelo preço tá bom esse. Olha o pessoal lá, do exército lá. Tá lá na fazenda já. Tranquilamente, senhor do exército. Tranquilamente. Vou voltar. Vou voltar. Bora lá checar isso aí. É... Pô, os cara me mandaram uma foto. Ah, tem o negócio do ataque terrorista também, né mano? A gente tá... Tem que ver isso aí, cara. Igual o vídeo de ontem, né mano? Que eu mostrei pra vocês o vídeo. Tem que ficar esperto com isso, cara. Por isso que eu tô evitando muito... De entrar lá na fazenda, cara. Esse cara é foda, tá ligado? Botar o pelado e nada desaparece. Então vambora. Deixa eu descer por aqui e vou lá na fazenda. Calma aí. Só passar lá. Rapidão. Pra ver se tem alguém lá. E saio de lá rápido. Tem o carro parado ali. Deixa eu checar quem é esse carro. Não, se mexeu. É NPC. Achei que era... Que era alguém, mano. Consegui aqui na nossa fazendinha. Vejo ninguém. Nessa parte. Deixa eu ver se tem alguém aqui nessa parte daqui. Vejo ninguém também. Tá tranquilo. É que como eu falei pra vocês esse negócio lá do ataque. O pessoal tá meio receoso de vir pra cá, mano. Isso vai me quebrar um pouco, hein. Pô, sempre inventam uma coisa, cara. Nem perder dinheiro. Eu vou ter que pensar em alguma coisa pra arrecadar, cara. Alguma coisinha pra arrecadar uma grana. Perguntei se os irmãos estavam lá pra tirar a cidadania. Porque eu tenho que ir lá falar com eles. Sim, maninha. Tu demorou. Vou lá neles lá. Por quê? Porque a polícia... Ela tá... Ela tá investigando. E eu acho que eles vão chegar neles, cara. E eu vou lá também pra ver o carro do cara lá. Você lembra o carro do cara lá que tá querendo vender? Dependendo, a gente pega também aquele carro. É... Disfarce. Aí, ó. Já meti um disfarcezinho, tranquilamente, né. Tem que meter um disfarcezinho. Que se não, os cara consegue ver disfarçadamente disfarce, mano. Até voltei pra ver se ele tá voltando mesmo. Voltou e tão de boa. Vambora lá então, velho. Eu tenho que ir lá pra aquele local. Que se eu não for pra lá, eu não vou, mano. Eu fico. Tomara que ninguém me veja aqui com essa roupa tranquilamente. Se não, eu troco. Beleza. Deixa eu ver se o exército não tá por aqui também. Que eu não quero o exército na minha cola, né, tio. Vambora, vambora, vambora. Os irmãos tão lá, ó. Tão lá, então a gente vai lá dar uma conversa. E vamos também resolver a parada do carro. Se o cara tiver lá com o negócio do carro... Se o cara tiver lá com o negócio do carro... É... Já também já vou tentar comprar, velho. Tô com 4 milhões e 34 mil. Eu sei que 100 mil ali não é mil ainda. Eu tenho que fazer um evento. Eu tenho que fazer um outro evento. Porque aí falta 100 mil pra eu não poder distribuir ainda. Então tá tranquilo e calmo. E essa Kombi aí? Essa Kombi aí? Tomara que não tenha me visto. Reconhecido, né, velho? Eu não ando muito com esse carro por aqui mesmo. Tomara que não tenha me reconhecido essa Kombi, velho. Ah, mas o que se reconhecer, o que é que tem também? Só tô andando de carro aqui de boa. Uma tranquilidade. Um Lanais Snicera, né, velho? Um Lanais das Nice, né, velho? Tô chegando aqui já, hein. Estamos chegando no local. Tranquilo e calmo. Não vem ninguém ainda do exército. Provavelmente não estão aqui. Se tiver na fronteira, já dou aquele migué. Ah, tô indo aqui na venda de leite, tá ligado? Que também tem que resolver com eles. Só que ainda a gente não resolveu ainda essa parada do leite. Já entrei no território. Já tô aqui dentro, tranquilo e calmo. É, o exército não tá vindo atrás não, mano. Dá bem. Vai cá, mano. Deixa eu passar aqui primeiro. Vou dar aquela buzinhadinha. E vou deixar meu carro aqui dentro, porque eu não quero que ninguém veja, né, mano. Cadê, irmão? Eu tô ouvindo o que vocês estão me ouvindo, mano. Bota a cara aí, tio. Calma, irmão. Calma, 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 irmão. Porra. Caralho, mano. Vamos resolver uma parada aqui, irmão. Não sai agora, não. Peguei no pulo do gato, tio. Os clubiários estão sozinhos, mano. Eles estão em dois. Cadê, irmão? Tudo bem, irmão? Tem umas coisitas para falar contigo, irmão? Então, irmão. Vamos lá, irmão. A polícia do meu país me chamou lá para poder falar com eles, entendeu? E tendo uma coisa aí, irmão. Eles estão investigando o dinheiro. Me falaram que o dinheiro foi sacado, entendeu? Os 1 milhão. Então, pode ser que eles estejam investigando vocês aí, me entende? O dinheiro não foi sacado. Ah, sim. Eles falaram que o dinheiro foi sacado. Aí vocês não falaram nada que tinha sacado ou não o dinheiro. Ah, então eles podem vir atrás de vocês. Eu já vim aqui para a gente conversar isso aí. Não, não, não. Não tenho esta paragem, irmão. Como os homens falaram que tinham sacado o dinheiro, irmão? Os homens não sabem tudo. Não, não. Eu tive que ir lá, irmão. Porque eles estavam me perguntando sobre o dinheiro. Eu inventei, lógico, uma coisa que o dinheiro apareceu na minha conta. Entende? E aí eles falaram que teve a movimentação na conta de um suspeito deles lá. E aí eles estavam investigando ainda. Provavelmente eles já tem um suspeito. Quem é? Já tem um suspeito. Provavelmente eles acharam aquele cara lá, mano. Lá da cidade. O cara lá da facção, né? Eu acho. Dos policiales que ablastam com você, eles caem na patrulha, irmão? Ou não estão na cidade hoje? Mano, aí eu já não sei, irmão. Era um cara da PF e tinha mais um cara lá. Eu sei que acho que ele estava com a roupa da rota. Ele estava no comando naquele dia que eu falei com eles. Se os homens estivessem no Brasil da Rora, eu e meu amigo iríamos... Irmão, aí eu já não sei, irmão. Aqueles caras lá parece que passam na mesma loja, tá ligado? Usam a mesma roupa. Passa cera quente na cara. Parece que tem a mesma pele também. Então, não sei quem é, irmão. Era uma tática dela. Sim, sim. Eu estou achando que lá é uma máscara, né? Todo mundo usa a mesma coisa para não ser identificado. Ah, e outra coisa é... Qual foi o de vocês que ofereceu um carro para vender? Eu não estou lembrado. Não sei se está aqui. Ah, eu fui de ouro, irmão. Lá no Lamborghini, sim. Ah, foi você, irmão. Sua Lamborghini está aí, irmão? Para dar aquela olhada? Sim, sim, irmão. Está aí. Deixa eu dar uma olhadinha no seu Lamborghini, irmão. Vou pegar a parte inteira, irmão. Bom, a gente já resolveu a parada aqui, né, mano? Já dei aquele aviso para os caras para ficar esperto. Eles provavelmente vão atrás do policial. Vamos ver como é esse carro dele, mano. É que no Brasil estou querendo comprar um caro, irmão. É muito caro, entende? E dependendo do preço, é mais vantajoso a compra da tua amiga. Você é uma Lamborghini muito... Tem um carro entrando aí, irmão. Estou ouvindo barulho de carro. Olha esse pedra. Você é um membro de La Farc que está sem a roupa, irmão. Ah, sim. Que susto, irmão. Já está bem sustito aqui, irmão. Eita, irmão. O que é que passa ali, irmão? Vai ter o pipoco lá, velho. Eu vou ficar aqui, mano. Que que é isso? Que que é isso, mano? Que que é isso? Que pipoco é esse, velho? Olha, mano. Que pipoco é esse, irmão? Que que está passando aí, irmão? Espera aí, irmão. Espera aí, irmão. Fica aí. Tranquilo, irmão. Tranquilo, irmão. Como é que será liquidado? Ah, sim. Caraca, que susto, velho. Já foi tranquilo, já foi de base. Como é que é o negócio, mano? Já posso levantar daqui. Carai, velho. Dentro do quartel dos caras até deu um treto, mano. Já está tranquilo, irmão? Hermano, estás tranquilo, irmão. Apenas há um problema com as pessoas engraçadinhas que vêm pegar o carro na base, irmão. Ah, os caras entram em tua base e pegam o carro aqui como se fosse uma boa. Sim, sim. Acho que é um estacionamento, irmão. Ah, entendo, mano. O próximo homem que irá ser isto, eu creio que não estará mais entre nós. Deixa eu dar uma olhadita nesse cara, irmão. Como é que estás aí, irmão? Rapaz. Olha o carro do cara, tio. Essa aqui é a pratinha daquela, mano. Pode andar, irmão. Estou dando uma olhadinha por volta, irmão. Deixa eu ver aqui no sol como é que ela é. Nossa, ela é meio pesadinha essa aqui, velho. Vamos ver na reta aqui. Ixi, vai agarrar aqui o chão, velho. Tem que ser nesse aqui. Aqui é mais retinha. Aqui é para a pista de avião. Mano. Essa Lamborghini aqui é top, hein. Caralho. Estou louco para pegar uma Lamborghini, mano. Não vai por nada, não, tio. Vamos para o interior dela? Ah, é aquela mesmo, tá ligado? Só que é uma cor diferente, mano. Quem é esses caras aí, tio? Quem é esses caras? Nossa, que susto, mano. Do próprio... Do próprio coisa dos caras aqui, velho. Que susto do caramba, velho. Pô, gostei para caramba desse aqui, mano. Veículos elétricos. Tem que ir para carga para veículos elétricos, velho. E aí, irmão. Que susto aí? É um belo carro, irmão. Belo carro, irmão. Qual o valor que o Stater estava querendo nela, irmão? 3 milhões é sua, irmão. 3 milhões, irmão. Essa aqui é a Galhardo ou é a aventadora, irmão? Essa é a aventadora, irmão. A aventadora, irmão. Cara, essa aqui no Brasil é cara, hein, velho. Não, eu vendo-me veneno. 7 milhões é tu, irmão. Que isso, irmão. 7 milhões é muito grande, irmão. Este parece ter um nombre muito rico, irmão. Não, que isso, irmão. Não tem muita grana senhora, irmão. Essa daqui no Brasil, mano. Se não me engano, é uns 3 milhões e meio, não sei. 4. Sim, sim. Por aí, irmão. Não, pode aqui. O que eu mandei fazer, irmão. É, bem diferente essa aqui, irmão. Gostei da pintura dela. Sim, com medidas especializadas, irmão. Pô, queria aquela outra, irmão. Essa daqui de 3, porra. Carro era muito legal pra pegar as mulheres, irmão. Sim, assim. Só tem dois espaços, né, irmão. Tem que ir com mais um do lado. Se eu... Vou até no póler. Um carro destes, de eu já pegar estas, a... Madre de um de... Amigas, mas... Entenda. Muito bem. É, então. Não é que eu vou... Estou pesquisando ainda o valor, tá ligado? Lá no Brasil, achei também um por esse mesmo valor. 3 milhões lá. Só que... Eu gostei mais dessa pintura aqui. Ficou mais top. O cara mandando mensagem. Ah, é, irmão. Tá tranquilo. Eu vou pensar... Se vocês terem na rodovia, irmão, fica à vontade. Tá ali na rodovia ali fora ali? Não, tá tranquilo. Tipo, eu já testei uma dessas, tá ligado? Só que é de outra cor. Eu já testei uma dessas aqui. Aqui na retinha também já ficou de boa. Eu vou pensar um pouco sobre isso aí, então. Então é isso aí, irmão. Eu vim aqui só pra dar uma olhada desse carro também. Pra poder falar aquela parada com vocês. Vocês ficarem... Cientes aí que a polícia pode estar investigando aí, tá tranquilo? Tá tranquilo. Aí vocês... Podem tentar resolver isso daí. Eles vão... Esses homens não são... Não são malucos, irmão. Eles estão na fronteira. Ah, entendo, entendo, irmão. É que eu tinha que vir falar, né? Que senão... Vai que eles vão achar você. Depois pode tentar me achar. Aí fica meio ruim pro nosso lado. Isso, isso, irmão. Apoio os negócios. E sobre aquele negócio do leite? Tem que esperar seu... O rapaz lá chegar, ou... É que eu não sei as patentes de vocês. Como é que é mesmo, é... É o superior, né? É o superior, né? É o superior, né? É o que está dando certo, irmão. É que eu tenho que mesmo resolver essa parada do... Da pessoa vir de lá pra cá, né? Vai ter que ver o valor que ele vai querer colocar. Sim, mas é pouca coisa, irmão. Não é muito cara, né? Não é assim. Não, é porque tipo, os caras podem achar ruim parar de pegar leite, né? Vai ter que ser algo vantajoso Pra o cara pegar leite Em vez do negócio do caminhão lá Que meio que tá estragando Nosso comércio aí Mas tá tranquilo então, irmão Qualquer coisinha, volta aí Final de semana Domingo eu tenho que vir aqui fazer o pagamento Aí eu volto aí pra conversar com você Tranquilo? Tranquilo, irmão Boa tarde pros senhores aí Boas tardes, irmão Tranquilo O cara tá com maquinário novo lá na fazenda Vamos lá verificar esse maquinário novo, hein Bom, já vim aqui, fiz minha parte Já conversei com os caras Olhei ali o carrão O carrão do cara é top Ele tá querendo 3 milhões, velho 3 milhões Não é um valor muito caro, não Mas só que Eu achei que era aquele outro de 7 Que ele tá querendo 3, tá ligado? Aquele lá é outro nível, né, mano Aí o chefe deles ali tem 7 milhões e 7 milhões, né, mano Se for pra gastar 7 milhões Eu sou mais pegar um helicóptero de 7 milhões, velho Eu acho, né Que eu vou pra onde eu quiser É mais rápido Deixa eu responder aqui o segurança aqui Mas se não ele vai ficar me esperando lá Ou talvez ele pode sair, né Vamos lá ver Que maquinário é esse, mano Que maquinário é esse Já me respondeu ele de beleza Já respondi ele que eu tava indo Então aí já respondeu beleza Aí eu já falei com ele que eu já tava indo Aí então beleza, né Já tô indo pra lá Então ele vai me esperar lá Já tô indo pra lá Vamos ver que maquinário, mano Diz aí que tem um maquinário novo Eu não comendei, né Será que ele tá querendo me vender, mano? Um maquinário novo? Eu ainda não Não comprei nada, tio Ô porra, calma aí, mano O que vocês acham? Deixa nos comentários aí Sobre aquele negócio do leite Deixar a venda lá no Na comuna, né? Só a venda, só a venda A coleta continua na fazenda ainda Que aí a gente não vai precisar de pagar taxa nenhuma Aí fica de boa, mano Com os colombianos Cheguei na minha fazenda Se a minha voz estiver ficando diferente, mano É porque eu tô Parece que eu tô ficando gripado de novo Mas tá tranquilo, né? Chegando aqui na fazendinha Deixa eu ver que maquinário novo é esse Meu Deus do céu, mano O cara comprou um trator, mano Porra Trator, tio? Aí tá de sacanagem, mano É, um pouco Só que é o modelo mais antigo, o Índio É o John Deere O mesmo é antigo É, John Deere E esse trator aí, mano? Opa E aí? Não, maquinário novo, pô Investimento E aí? Esse aí, ó Tranquilo E esse maquinário, mano? Caralho Mas ganha aí? Pô, eu falei Esse? Essa era o surpreso que eu tinha pra ti Pode crer, mas esse trator aí é... Não tá faltando alguma coisa nele, não? Como assim? A frente dele? A frente? Não, não Ele é assim É que é mais antigo É 98, tá ligado? É mais antigo Ele só é gabinado Ah, sim Isso aí é pra carregar as coisas, né? Não, não Ele é pra puxar arado E carregar alguma coisa Então pronto, aqui, ó Entendeu? Bota aqui na parte de trás, aqui Entendi Ele só não tem drolico ainda, né? Achei que era aquele trator com a rapazinha na frente, tá ligado? Não é muito... Não, não Esse a gente pode até pensar em comprar, mas... Como eu comprei esse aí Parcelado, né? Não sei quantas vezes vai ser complicado comprar outro, entendeu? Rapaz, mano Topzinho esse tratorzão, né, mano? Já testou ele? Só que... Já, 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 já Só que tem que procurar algum policial aí pra tá regulamentando ele, tá ligado? Ah, tem que regulamentar esse trator aqui ainda, né? É Rapaz, roda desse bicho gigante, mano Deixa eu dar uma olhadinha aqui dentro dele Como é que é? Olha aí, olha aí Tem ar-condicionado, hein? É, já vi aqui, mano Ó Aí, gente Falei que o patrão ia gostar Rapaz, dá uma voltinha aqui Pra ver como é que é a criança Eu nunca dei de trator, não Vai lá, vai lá Cuidado Tranquilo Ah, eu tenho fazendo nunca dei de trator, né Olha as ideias Tá tranquilo Eu não tinha trator, né, mano Pelo menos eu não sabia onde que vendia Ele conseguiu comprar? Fazer o quê? Caraca, velho Que top, velho O ruim é que eu vou fazer com isso aqui, velho Tá ligado? O que que eu vou fazer com isso aqui? Eu não tenho o que fazer com o trator aqui, velho Aqui não tem como eu fazer plantação Igual lá naquele outro servidor que eu tô fazendo a conexão Que esse aqui já ajudava pra caramba Mas, tipo, eu não tô conseguindo nem acoplar aquilo ali de trás, ó Pra fazer alguma coisa Eu vou perguntar ele se ele sabe o que a gente pode tá fazendo com isso aqui, velho Que se não Parece que eu vi alguém aqui dentro aqui Cadê? Cadê? Abre aí, vai, 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 vai Tem não, tem não Vou perguntar ele aqui o que a gente pode tá fazendo com esse trator, mano Aqui eu... Eita, rodadura É, rodinha aqui tá novinha, mano Eu só tenho uma pergunta pra fazer, mano Opa, vai pra ele aí, ó Então, como é que a gente vai fazer, mano? Com esse trator aqui? A gente pode tá... O guarda verá O guarda verá É, também dá Mas hoje de manhã eu peguei o... A gente pode arrumar a estrada Que tá bastante esburacada É porque... Hoje de manhã eu passei uma concha, hein? É porque o... O nosso amigo que tá em outro serviço Ó... É... Eu queria agradecer aí Pelo pagamento semana passada Mas semana não caiu na minha conta o dinheiro, não Ah, calma aí, filho Eu te paguei tem quatro dias, mano É sete e completa Ih, peraí Deixa eu subir uma coisa aqui Caiu na minha conta Tava lá Tava no outro serviço, né? Fé Chegou no meu aplicativo, né? Na real eu mandei errado, velho É pra mandar pra ele É, eu mandei pra você Ah, tá Mas já que tá na minha conta O que a gente tá agora? Mas já foi pros dois Não, vai Já foi logo pros dois, né? Tá tranquilo E a fazenda? Então, a fazenda É, o negócio aqui Tá tendo um ataque aí Os caras... Ah, é, mano Você puxou uma criança aí Quer ver a minha? Cadê, cadê, cadê? Aí, tiozono aí Aí, aí, aí Tá, porra Pito estendido Exatamente A essa não tem Essa não tem Essa não tem aqui Como é que é a sede, mano? Eu não sei Não achei o botão mesmo O rapaz que sabe é o direito Eu não coloquei nenhum, não Ah, o Thiago sabe o Thiago Agora, essa minha aqui Diferente da sua A sua tem uma mira, né? Que eu vi aí Parece Uma mini holográfica Carinha, hein? Só ela sozinha Foi pra final ver Então foi se você tem alguma coisa Então, que pariu A mira de ouro Isso aí? Diamante? Não, só pistola Ah, sim É só pistola É a máscara que tem Entendi, entendi É um silenciadorzinho Sim, outra coisa Essa aqui você não vê não Mas o frente dela É estendido também Tá, pode crer É estendido Como é que acende essa linterna aí, mano? O botão aqui não funciona Acho Tem que botar um botãozinho na arma Botãozinho aí Botãozinho aí Tem aqui, ó Deixa eu ver Sai da frente na arma, porra Sai de cima, porra Sai de cima, porra Sai de cima, Thiago Ah, isso Agora sim Pode crer Tu vai pra perto Se ele querer Por chegar Tem ele Que mata, porra É, mano Top, top Agora sim, mano Não tinha achado Esse botão, não Fazer Fazer até Pra que tenha Parecido por aqui, hein A gente se encontrado Aqui na fazenda E fica me cobrando ainda, né Beleza Sendo aqui Mas Aqui é eu Não, não Entenda bem O senhor não me vê aqui Desse jeito Mas eu tô aqui direto Ah, sim Entendi Cara, eu ainda tô intrigado Aqui, o que que eu vou fazer Que se tratou, mano Eu ainda A gente pode tá alugando Pro pessoal Entendeu? O pessoal contrata Algum trabalho nosso O senhor pegou algum serviço aí? Tá ligado? É o que? Pegou algum serviço já ou não? Na cidade? Como assim? Pegou um serviço? 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 Vou ter que ir na cidade lá Na gente de emprego Tô desempregado aqui, ó Não, não Já tô feito vagabundo, entendeu? Já tô com as carteiras Eu tô feito vagabundo Tô desempregado aqui, ó Vai lá Dá com a passagem lá Eu O que dá pra fazer, ó Que nem eu tô com esse trator Eu tô trabalhando Com uns caras lá na Colômbia O que que eu tô fazendo lá? Eu tô olhando os campos dos caras Entendeu? E eu tô cobrando aí 20 mil a hora dos caras, tá ligado? O que a gente pode fazer? Eu vi lá Na Colômbia Que tem uns fazendeiros também Cheio de dinheiro Que tão com os campos lá Tudo estragado, tá ligado? Que a gente pode fazer uns negócios com eles lá A gente tá alugando o trator aí Entendeu? Entendi, entendi Pega a visão aqui, ó É... Pega a visão aqui, ó Então é o cara que tu tem visão mais Só que ele tem que ter a visão ampla Visão ampla Vamos ver o que ele tá querendo Aumentar a fazenda, né? Quer ver? Botar mais pro lado, ó Tá vendo todo esse campo aqui? Sei Esse campo aí, ó Aham Tudo aí? Ó as terras aí, ó Isso é uma terra fértil Se você tiver um tratorzinho E tiver um aradozinho E comprar uma sementezinha Você pode tá plantando aí Um bocado de legumes pra tá vendendo Entendi, mas aí essa terra não é minha Tem que plantar essa terra primeiro Então... Essa terra aqui, né? Tem certeza que é sua? Essa terra aqui é sua Essa cerca aqui, ó Fala de vídeo É da cerca pra cá Mas é pronto Então vamos ver aí Vamos ver o que a gente pode fazer A gente junto com você A gente compra a terra aí A gente junta os moleis E compra a terra do lado aqui, ó Tá pra plantar aí Tá pra plantar um bocado de coisa Mas aí é que tá Tem alguém vendendo Tem alguém vendendo Já é Acidente Aí sim Aí é onde a gente vai falar com Com o futuro prefeito Pra ele Tá Adicionando isso aí na cidade, né? No caso tá Fornecendo pra nós isso aí É, vamos deixar isso aí Pra quando tiver um prefeito Já sabe quem é que tá se candidatando Me falaram que você ia Cara, eu tava com... Eu tava com... Tava muita vontade, cara De me candidatar Não, já passou Já passou Se candidatou já Não, não Não me cadetei Eu fiz reunião É... Antes, sem eu querer O cara me falou uma coisa Aí eu não sei Eu vou ter que ver quem é esse cara aí Eu não vi o rosto Vou... Eu vou não Se tivesse estado aqui Eu vou pegar ele Pra vê-lo aqui E como eu falei Ele me deu todo mundo aqui na cidade E... O pessoal falou Se eu me candidatar Tinha uma base de posto De 90% Que levar essa... Candidatura Tá, aí você deu mole Não fez a candidatura Não foi candidato Ah, o coelho é o coelhador O coelhador E aí, viu aí? Viu, é um... Lucas Rolim E... Ei, que batata Ei, que batata E Lucas Rolim Ei, que batata E o Lucas Rolim São os candidatos A prefeito da cidade É só esses dois são os candidatos Sim, sim Só dois Um veio falar pra mim o seguinte Um veio falar Um deles E falou pra mim o seguinte Se eu fosse pegando da Té Ele sair da candidatura Pra me apoiar Como eu não me engano da Té Eu vou apoiar ele Ah, entendi Depois tem que encontrar esses caras Pra ver o que eles podem estar fazendo aí A gente pega e apoia Algum deles Ah, coelho danado, rapaz Eles viram? Tá tranquilo aí, tá bom Eu vou ter que dar vazada Eu vou ter que ir ali na cidade Tranquilo e calmo Tranquilo e calmo Já resolvemos algumas coisas Tem um tratorzão agora Calma aí, dirijo Tem um tratorzão aqui Que agora a gente não sabe O que vai fazer com esse trator O cara comprou um trator Vai ficar arando terra lá na Colômbia Mano Quase ideia E aqui não tem terra pra arar Mano Fazer o que? Por que meu carro tá com uma batida do lado? Deixa eu vir aqui na casa Que eu quero trocar de roupa Eu falei que eu não queria que ele viesse a roupa E eu fiquei usando a porcaria da roupa É que ainda pelo menos não teve nada de ataque terrorista Eu esqueci de falar pros dois Do ataque Mas o outro ele já sabe Provavelmente ele comentou Ele que passou pra mim o vídeo Dia quente Então é isso O vídeozinho ficou mais ou menos hoje Mas Semana que vem Amanhã Já tem outro 11 e meia Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Valeu Falou E fôr E fôr E fôr